Na verdade a gente já pegou bastante material do Palmeiras, né? Vão ser dois dias de muito trabalho e também muito descanso. A gente vai ter que planejar certinho porque são jogos em sequência, o repouso até o próximo jogo é muito pequeno e a gente tem atletas que estavam bastante desgastados ao final da partida de hoje. A gente não tem ideia ainda do que a gente vai colocar em campo, mas com certeza vão ser jogadores que tiverem 100% para poder jogar. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito rápida, tem bastante talento também. O Cuca já conseguiu dar a cara dele, da equipe, né? Hoje teve uma grande vitória contra o Grêmio que vinha muito bem na competição, era líder junto com o Internacional. Com certeza vai ser uma partida aberta porque eu acho que são duas equipes que têm jogadores leves, talentosos e acredito que a gente vai ter que ter os mesmos cuidados defensivos que nós tivemos hoje, mas tentar produzir um pouquinho mais na parte ofensiva.